Música Universidade é lugar de estudo, certo? Mas por que não também de lazer? O campus Viçosa, por exemplo, é considerado uma verdadeira academia a céu aberto, onde muita gente faz caminhada, se exercita e curte a paisagem. A divisão de esporte e lazer, vinculada à pró-reitoria de assuntos comunitários, promove diversas atividades para o bem-estar físico dos estudantes. A missão da divisão de esporte e lazer é trazer para toda a comunidade universitária opções saudáveis de lazer dentro do campus. A DLZ promove, por meio de demanda dos próprios alunos, campeonatos internos, buscando uma maior integração dos nossos alunos, entre alunos, e dos nossos alunos com técnicos administrativos e docentes nesses campeonatos. Os espaços compreendidos pela DLZ incluem o campo de futebol society, quadra poliesportiva, academia aberta e piscina no DCE. Então, são todos espaços abertos à comunidade universitária, especificamente voltada para os alunos, nosso público principal. E, a partir desses espaços, as nossas ações, elas buscam uma maior integração deste estudante com toda a comunidade universitária, mostrando para nossos alunos que nós temos opções saudáveis de lazer e esporte na UFV. Os campi de Rio, Paranaíba e Florestal também têm projetos de esporte e atividade física. Fique atento às oportunidades no site da UFV. Música 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 Música